Não me deixe de morrer, ainda me afastas dos meus passos. Vem à alma vazia. Seja mal como for, vou dar esferas para o Brasil. Vem à alma vazia. Vem à alma vazia. Vem à alma vazia, vem à alma vazia. Vem a massa, vá som. Vem a visible, dê alma vazia. Vem à alma vazia, ven! Vem, vem, vem! Tchau. 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 Tchau.